O que é isso? O que é isso? O que é isso? aqui vamos usar o carro ai dios é menos direito isso foi o que usamos o carro de policia foi algo estúpido, eu sei você tem toda a razão, um se sente frustrado depois de tanto sufrimiento pode fazer isso mas... essa missão é um pouco mais interessante porque quase tudo o que vamos fazer é com a limusão tanto a via do lugar como o escape muito bom bastante muito bom Vamos! Esso... Vamos! Outra coisa é que no rio os tiempos são bastante justos, isso sim tem rio. Então tem que saber muito bem por onde irse, por onde meterse. Listo. O dinheiro vai para falado aí. Onde está o Henrique? O que está acontecendo? Venha cá! É o motorista do Caim! Bom, vamos cá, então se nos vamos complicar um pouco pela limousine. É... Não é que o Henrique é fácil de evadir. Em nenhum momento vai ser fácil. É um Henrique muito forte e muito alto. É o mesmo lugar onde temos que voltar praticamente. E, obviamente, segue llovendo, então é mais difícil de maniobrar. É... Vamos muito justos de tempo, muito justos. As missões de rio se tem isso, que o tempo os ponem bem raiado. mente... Aqui eternal... Tá isso. Olha aí Listo, chegamos Uh, de hora le hicimos Ehhh, ganamos Vamos a guardar Esta misión es buena por eso, porque con la limosina nos toca Listo muchachos, entonces nos vemos en la siguiente misión Tchau 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 Tchau